ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência motorista de aplicativo é assassinado na Zona Leste enquanto trabalhava. Ele estava desaparecido há dois dias. Ainda na Zona Leste, genro e sogro são executados na volta do trabalho. Os criminosos filmaram toda a ação. Em São Gabriel da Cachoeira, a mulher é estuprada depois de ter a casa invadida por assaltante. Eleições. Marina Silva, do Rede Sustentabilidade, cumpre a agenda hoje na capital. E Fernando Haddad, do PT, desembarca em Manaus amanhã. E ainda a Câmara de Dirigentes Logistas vai lançar campanha para regularizar a situação de consumidores que estão com o nome no SPC. O jornalismo desta sexta-feira já começou. Boa noite. Um motorista de aplicativo de transportes foi encontrado morto pelos familiares em uma área de mata na Zona Leste de Manaus. A família chegou ao local depois de pegar a localização da última corrida feita pela vítima, que estava desaparecida há dois dias. Os gritos são da esposa da vítima, que encontrou o corpo do marido nessa área de mata, na rua Acari, Colina do Aleixo, zona leste da capital. Ele estava com as mãos amarradas e tinha uma faca cravada no olho. Sidney Barbosa de Araújo, de 41 anos, era motorista de um aplicativo de transportes e estava desaparecido desde a última quarta-feira. Segundo informações da esposa da vítima, ela entrou em contato com a central do aplicativo. A última corrida de Sidney teria sido por volta de 1h50 da madrugada, aqui para a rua Acari, nessa área de mata, onde ele foi encontrado. Sidney Barbosa dividiu o aluguel do veículo com uma amiga desde o ano passado. Muito abalada, ela conversou com a nossa equipe, mas preferiu não se identificar por medo. Poderia ser eu ali. E a gente trabalha exatamente sem a mercê dos bandidos, porque ontem a gente veio aqui com a polícia, nem na mata quiseram entrar. Ainda mencionaram, dizendo que o pessoal que trabalha para cá tem armas mais fortes e maiores do que eles, que eles iam morrer aqui dentro. O aplicativo não pede muitas informações dos passageiros durante o cadastro, o que tem se tornado um perigo para quem trabalha como motorista. A questão da segurança, como está a nossa regulamentação aí, que ainda não saiu, então o que nós vamos fazer é cobrar das autoridades a regulamentação, porque nós estamos vulneráveis, vulneráveis totalmente. O maior índice de crimes em relação ao motorista de aplicativo é da plataforma 9-9. Motoristas e colegas de Sidney fizeram uma carreata hoje à tarde, na zona centro-sul de Manaus, em forma de protesto, para pedir segurança. Para a polícia, o crime pode se tratar de um latrocínio, ou seja, o roubo seguido de morte, já que nem o carro e nem os celulares da vítima foram encontrados. O caso é investigado. E nesta quinta-feira, também na Zona Leste, gerro e sogro foram executados a tiros quando voltavam do trabalho. Segundo a polícia, pode ter sido uma emboscada. Os criminosos ainda chegaram a fazer um vídeo das execuções. As imagens mostram o momento da execução de dois homens. O vídeo foi gravado pelo celular de um dos criminosos. Ele fez questão de registrar o instante da morte das vítimas. De acordo com testemunhas, os dois criminosos estavam dentro desta casa abandonada. Eles esperavam as vítimas passarem aqui pela travessa Alfazema. Quando eles passaram, foi quando ele atirou várias vezes contra os dois homens, que morreram na hora. O duplo homicídio foi logo no início da noite desta quinta-feira, nesta rua do João Paulo II. As vítimas voltavam do trabalho nesta motocicleta, que ficou jogada depois das execuções. As informações ficaram escondidos dentro de uma casa abandonada, saíram encapuzados e efetuaram os tiros, evadiram-se do local a pé e, segundo testemunha, tinham um veículo, eles tinham deixado a moto mais em cima e saíram do local. As duas vítimas foram identificadas como Deliel de Souza Figueiredo, de 31 anos, e o sogro dele, Sebastião Silva de Souza, de 40. Eles eram pedreiros e trabalhavam em uma obra antes de serem mortos. Familiares não sabem explicar o que pode ter motivado o duplo assassinato. Eu só trabalho, porque a gente tem um bala em cima, entendeu? Aí eu ficava lá e vinha para cá trabalhar na minha casa, terminar de construir. Segundo os moradores, na casa onde os assassinos estavam, é comum haver bandidos e usuários de drogas escondidos. A polícia civil vai investigar a motivação e a autoria do crime. A seguir, assaltantes morrem durante tentativa de assalto à Casa Lotérica, na Zona Oeste de Manaus. E mais, Câmara de Dirigentes Logistas lança campanha para regularizar quem está com o nome no SPC. É já já! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto